Blast Livros. Dicas para uma boa leitura. A dica de hoje é... Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Escrita por C.S. Lewis. Irônica, astuta e reverente. Assim pode ser descrita esta obra-prima de C.S. Lewis, dedicada a seu amigo J.R.R. Tolkien. Um clássico da literatura cristã, este retrato satírico da vida humana, feita pelo ponto de vista do diabo, tem divertido milhões de leitores desde sua primeira publicação, da década de 1940. O livro faz parte da coleção especial de C.S. Lewis, que conta com um projeto gráfico e tradução aprimorados, além da edição em capa dura. Cartas de um Diabo a seu Aprendiz é a correspondência, ao mesmo tempo, cômica, séria e original. Entre um Diabo e seu Sobrinho Aprendiz. Revelando uma personalidade mais espirituosa, Lewis apresenta nesta obra Best Seller a mais envolvente narrativa já escrita sobre livre-arbítrio, fraquezas humanas e tentações, e a superação delas. Para adquirir este livro com desconto especial, acesse agora o link na descrição deste vídeo. Chegando! Chegando! Obrigado.